Mesmo na hora que ele me pegou, eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer com você. Desde agosto desse ano, essa mulher viu a vida dela se transformar em um pesadelo. Segundo ela, que preferiu não mostrar o rosto, quando saiu de casa para ir ao trabalho, foi atacada por um homem, e isso por volta das seis horas da manhã, na mesma rua da casa em que morava. A vítima diz que levanta cedo todos os dias para ir trabalhar. Obrigatoriamente, ela precisa passar aqui, em um terreno abandonado, Mato Alto. Ainda era madrugada, quando de repente ela pegou um susto, um homem saiu de dentro do mato. Ela então começou a correr. O homem então deu a ordem que ela parasse. A mulher, naturalmente, assustada, obedeceu. Segundo ela, foi nesse instante que o agressor colocou a mão no pescoço e a puxou ali para dentro. Do lado de lá desse mato, tem uma casa abandonada, onde, segundo a vítima, as agressões teriam começado. Depois de abusá-la, segundo ela, o homem simplesmente desapareceu e sumiu aqui no mato. Ela disse que o homem se trata do dono de uma academia, que fica a poucos metros daqui. E quase três meses depois, mesmo passando por aqui, ela continua cruzando com o agressor. Desde que o abuso aconteceu, a vítima luta para provar que foi abusada. O suspeito, segundo ela, é o dono de uma academia em Aparecida de Goiânia. A vítima procurou uma delegacia assim que o crime aconteceu e fez um boletim de ocorrência. Até no Ministério Público, ela foi por cinco vezes. Mas quando chegou ao IML para fazer o exame que comprovaria o abuso, ela foi informada de que faltavam reagentes químicos e que, por isso, o exame não poderia ser feito. Eu tentei ligar lá para poder ver se tinha como levar para outro lugar. A perita me falou que seria melhor não pegar, porque aqui em Goiânia, em nenhum lugar tinha algum laboratório tão preparado quanto eles para realizar esse exame. Sem conseguir dormir direito, a vítima teve que sair de casa e agora mora na casa de uma irmã. O suspeito continua trabalhando normalmente na academia. Inclusive, no último sábado, a vítima diz que viu o suspeito quando foi à casa do pai. Dá vontade de você descer e ir lá falar alguma coisa ou fazer. Mas você não pode, porque se eu fosse lá para fazer alguma coisa, seria pior para mim. Revoltada, a advogada que cuida do caso diz que não entende por que um caso tão sério como esse ainda não foi resolvido. Nós estamos, na verdade, cobrando o tempo todo o IML. Já ligamos diversas vezes. E cada dia que nós ligamos, não foram dias subsequentes, mas todas as vezes que ligamos, eles dão uma desculpa diferente. Ainda segundo a advogada, o Ministério Público até chegou a pedir a prisão do suspeito. Mas pela falta do exame, essa prisão nunca aconteceu. E muito me preocupa, não só pela situação do psicológico da vítima, que de fato é o mais importante para mim, mas pelo fato de que... e as outras pessoas? Porque eles não deixam a gente tirar esse material de lá para mandar para outro laboratório examinar. um sustento, um sustento para para outra concurrentes e realiza. E aí